Olha, que tal você ser dono de uma das maiores redes do planeta, a Cor, através de uma franquia? Pois é isso que a Cor está fazendo, a Bel Castro está me contando aqui. As pessoas podem vir a ter uma franquia do grupo a Cor? Exatamente, todo o nosso desenvolvimento aqui no Brasil, na América Latina, ela vem através de parcerias, onde os investidores desenvolvem seus hostéis, constroem seus hotéis, e a gente tem, uma das modalidades de negócio que a gente tem, justamente são as franquias, que é uma oportunidade para o investidor independente colocar o seu hotel sob uma marca, uma marca internacional, sob uma distribuição internacional. E é isso que a gente está fazendo aqui no Equipo Hotel, mostrando como funciona essa modalidade de negócio. E é interessante, por exemplo, as pessoas, vamos imaginar aquela pessoa que tem um hotel e que queira mudar a sua bandeira para a Cor, que afinal de contas é um dos brands mais conhecidos no mundo, é muito legal, né? É, a Cor está presente em 95 países, tem mais de 3.500 hotéis. E aqui no Brasil a gente já tem 181 hotéis em operação e 130 em construção. Então são 50 mil apartamentos disponíveis, onde, sob nossas marcas, aqui, daqui dois ou três anos. Então, essa possibilidade, a gente busca atrair parceiros, que já tem um hotel, eventualmente, mas é um hotel que não tem marca, é um hotel que está longe da distribuição eletrônica, que hoje é tão importante, né? Hoje você vai viajar, você normalmente visita as redes sociais, visita os sites, busca informações na internet e muitos hotéis estão longe disso. Hoje em dia, por incrível que pareça, eles continuam longe dessa realidade. Então, a Cor dá uma possibilidade de colocar a marca num hotel e esse hotel, de uma hora para outra, está disponível em todo mundo para acessá-lo através de reservas. Muito obrigado, muito sucesso, a Cor. Obrigado. Olha, e seja você também dono de um hotel da Cor, está vendo? Até já. Há menos de um mês, nós fizemos uma matéria com essa cadeira aqui, do Empório Tiffany, que a gente falou que era a joia da coroa, uma cadeira de policarbonato fabricado pela Tiffany, exclusivamente, né? E nós perguntamos sobre a robustez dessa cadeira. Agora, não contente, a Tiffany colocou essa imagem que vocês estão vendo, é um carro em cima, apoiado com as quatro rodas em quatro cadeiras, para mostrar a robustez desse equipamento. Helena, isso aqui, hoje, para o segmento de hotelaria, é maravilhoso, né? É maravilhoso, é uma cadeira que sai muito para eventos, principalmente para hotelaria, bufês, empresas que trabalham com locação. Hoje, a gente tem uma Tiffany em policarbonato, que a gente é fabricante, o único fabricante do Brasil, em resina polipropileno e a gente também está fabricando ela em ABS pintado, que é um outro material que é diferenciado também no mercado. E aquele outro produto que tem aqui? A gente também está fazendo um lançamento da cadeira JOR, também que pode ser fabricada em resina policarbonato e em polipropileno. E temos elas também em várias cores, igualmente a Tiffany. E olha, e a robustez continua sendo isso que vocês estão vendo aí, com essas imagens que nós estamos passando, que é impressionante. A Tiffany, a joia da coroa, parabéns, viu? Muito obrigado. Obrigada a vocês. Continuamos, até já. Olha, esta máquina que vocês estão presenciando aí, deverá ser um divisor de águas, principalmente na sepsia do solado dos calçados. Todo mundo sabe que a sola do calçado é um difusor, é um agente que leva bactéria e sujeira para dentro de casa e é um problema seríssimo, é um problema de saúde pública. Os orientais fazem com muita sabedoria tirar os calçados antes de entrar em casa. Ninguém é um japonês, entra com um sapato em casa. Sinomar, esta máquina é muito legal para o segmento de alimentação e para vários setores, né? Sim, nós atendemos hoje o segmento de alimentação, o farmacêutico, a indústria química, o setor hoteleiro. Enfim, atendemos várias necessidades, né? O equipamento hoje faz uma limpeza completa e higienização no calçado. Ou seja, ele faz a limpeza completa, a parte superior lateral e principalmente as solas, né? Onde você carrega muita sujeira para o ambiente. Então, ela faz a eliminação desse item. Agora, é legal que você, além disso, a Uzi Brilhe tem uma série de produtos para deixar os sapatos praticamente novos, né? Sim, essa é a ideia da Uzi Brilhe. Você tem vários equipamentos que atendem várias necessidades. Tanto do setor hoteleiro, quanto do setor da indústria, quanto o usuário final, né? Advogados, enfim, tem máquinas para todo tipo de mercado. E ela realmente, ela dá o resultado, né? Você usa e brilha. E é muito legal, né? Um equipamento indispensável para os escritórios, para todos os setores, que é fundamental. Vocês estão vendo a imagem do antes e depois dos sapatos, como é que estava. Muito obrigado, parabéns. E olha, os contatos da Uzi Brilhe estão aí, é só acessar. Indispensável ter uma máquina dessa no escritório, hein? Está certo? Sim, estaremos atendendo todos. A gente continua, até já. Música Aguarde em breve, lançamento do Parque de La Vitória. O seu evento em harmonia entre os animais e a natureza. Armazêndaluz.com Olha, poucas pessoas sabem que atrás destas matizes brilhantes, maravilhosas das cores, existem coadjuvantes invisíveis, né? Que são os chamados pigmentos. Nós vamos falar de uma empresa que está no mercado há pouco tempo, mas que tem uma enorme representatividade, a Color Mix, representada pela Cristine e pelo Abreu. Abreu, o que representa a Color Mix? Então, Carlos, a Color Mix é um caminho para você descobrir as cores da tua vida. Não tem alegria, não tem saneamento e não tem saúde onde não tem a cor. A cor traz alegria na vida. E a nossa empresa tem esse objetivo, trazer para o Brasil as melhores marcas, as marcas mais representativas da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia, para que a gente possa atender o mercado brasileiro que demanda. 90% do pigmento no Brasil é importado e a gente tem aqui na Color Mix o canal para atender você com as melhores marcas. Hoje nós estamos lançando aqui na feira, entre todas as nossas marcas, o Metaluri Liquid Black. É um lançamento da Eckert, pigmentos de efeito, uma empresa da Alemanha, líder mundial em pigmentos de efeito, e que está lançando um pigmento espetacular, que é a Cris, que é a nossa líder no assunto, pode falar um pouco para a gente. O que é isso, Cris? O Metaluri Liquid Black é uma inovação, porque ele é um pigmento que dá o efeito metálico sem ser um pigmento de alumínio. Ele é um pigmento de óxido de cromo, mas é totalmente atóxico, quando a gente fala do cromo inerte. E ele dá uma proteção que não precisa nem usar a aplicação do verniz. Por cima, então, para aplicação automotiva, para efeitos internos de autopartes, para aplicação de roda, ele dá um efeito cromado muito intenso, com um brilho, uma nuance preta e um efeito espetacular. Isso é um pouco de Color Mix. Muito obrigado e sucesso para vocês. Obrigado. Continuamos. Até já. Todo evento, toda feira, todo programa, a gente escolhe sempre um entrevistado nosso para presenteá-lo com o nosso kit da Acrimet. É um kit para se organizar melhor a Acrimet, que vai para mais de 30 países. E eu quero selecionar aqui o meu amigo Abreu, de muitos anos, para te dar... Não estou te chamando de desorganizado, não. Mas isso aqui ajuda você a organizar a sua vida no dia a dia. Então, a gente só pode agradecer a você e a Acrimet, porque vai ajudar a gente a escolher melhor os clientes, orientar as visitas e fazer melhores negócios com pigmentos. Obrigado, professor. Obrigado. E a gente continua. Até já. Os benefícios do arroz integral são incontestáveis. Agora, eu não sabia desse produto feito de arroz integral. Como é que é, Carol? Isso. Essa é a proteína do arroz integral. Ela tem um pool de 18 aminoácidos. A cada 100 gramas desse produto, 77% é aproveitado desse pool de aminoácidos. E a Fito Able está trazendo outros produtos, né? Isso aqui, por exemplo, o EPA. Isso. A Fito Able trabalha com o ômega, que é o melhor ômega do mercado por concentração em cápsula. Ele possui 420 de EPA e 280 de DH, tudo isso em uma única cápsula. Uma única cápsula supra as necessidades. Supra as necessidades. E esse multivitamínico, que também é um negócio que as pessoas precisam, você? Isso. Esse multivitamínico é um multivitamínico muito legal. Ele tem todas as vitaminas necessárias que o corpo precisa. Nas dosagens exatas. Agora, estes produtos todos que nós estamos vendo aqui, são produtos que você pode vir adquirir através de um sistema de delivery, não é isso? Isso. Através do delivery do Agora Saúde, através do número 31610004. Ou seja, as pessoas podem também acessar o site, que está aqui o site da Fito Able, e poder se tratar, né? De uma maneira mais ampla nesse segmento nutricional. É isso? Isso, isso mesmo. Através de um método do bem eficaz, com os produtos de alta qualidade. Obrigado, Carol. Imagina, obrigada. Pode ficar bonito como ela, tá vendo? A gente continua. Até já. A água, o bem mais precioso da vida, está agora sendo tratada como deve ser feita pela Água Live. O que é isso aqui, Mauro? A Água Live é um sistema inovador de tratamento de água, que foi além do tratamento convencional. Nós melhoramos, além do tratamento básico, obrigatório, físico, químico e bacteriológico, nós melhoramos outras características da água, que são fundamentais e consideradas pelos médicos como ideal para o consumo humano. A tensão superficial, nós reduzimos ela, fica uma água mais hidratante, chega a hidratar seis vezes mais que a água tradicional. Nós reduzimos o potencial de oxirredução, ela passa a ter propriedades antioxidantes. Contribui no combate aos radicais livres. Aumentamos o pH da água, que passa a ser alcalina, com pH de 7,5 até 9,5. Garantimos isso em toda a vida útil do refil. E aumentamos a condutividade elétrica da água, que é uma característica importante para as sinapses nervosas. O que vale a pena lembrar é que isso aqui é o seguinte, você pega a água da torneira, que vem da rua, coloca aqui dentro e pronto. Ela faz o resumo totalmente por ela morte. Eu posso, antes de sair, perguntar para algum médico o que representa isso? Com certeza. Vamos ver. Doutor Júlio Bergman, cirurgião geral médico, esse equipamento funciona? Funciona muito bem. Ele faz uma excelente purificação, mas o grande diferencial dele é entregar saúde. Enriquece com minerais, torna a água alcalina e antioxidante, que é a água ideal para se consumir. E é o que os nutricionistas e médicos têm indicado para se tomar. Obrigado. Continuamos. Música Música Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti